Né meu bem? É meu coisinha? É carinhoso com ela meu bem? Sua irmãzinha? É seu amiguinho meu amor? Como que ele é? É amizade bonita! Que ele guia meu amor? É ele meu bem? Seu irmãozinho te faz carinho? Que acha linda? Como ele é bonito? Né? Da cabeça de graça? Ficou? 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 Tchau! Dá tchau! Vocês dois! Tchau! Tchau!